Na batalha lendária de hoje, dois ícones dos filmes de terror encontram-se frente a frente em um confronto épico. Ambos são conhecidos por sua força sobre-humana, resistência incomparável e uma determinação implacável em perseguir suas vítimas. De um lado temos Jason Voorhees, o filho amaldiçoado de Crystal Lake, que avança com sua máscara de hockey e seu machete afiado, determinado a provar sua superioridade sobre o seu oponente. Do outro lado temos Michael Myers, o assassino silencioso de Redonfield, cuja presença é marcada pela icônica máscara branca e faca afiada. Quem emergirá triunfante desta batalha lendária do terror? A resposta está prestes a ser revelada, então já deixem o seu like e se inscrevam para não perderem mais batalhas como esta aqui no canal. E sem mais delongas, vamos dar início a mais uma batalha lendária. Desde sua primeira aparição nas telas de cinema em 1980, Jason Voorhees se tornou um dos ícones mais reconhecíveis do cinema de terror. Sua história é repleta de tragédia, violência e um senso distorcido de justiça que o transformou em um dos antagonistas mais temidos da cultura pop. A história de Jason Voorhees começa com uma tragédia brutal, na primeira versão. Jason era uma criança que se afogou no acampamento Crystal Lake enquanto os monitores estavam distraídos. Sua mãe Pamela Voorhees, enlouquecida pela dor, decide vingar a morte do filho, matando todos aqueles que ela considera responsável pela tragédia. No entanto, conforme a franquia avançou, Jason emergiu como um verdadeiro antagonista, retornando dos mortos e buscando vingança contra qualquer um que ousasse entrar em Crystal Lake. Jason é conhecido por sua força sobrenatural e resistência inigualável. Ele é praticamente invulnerável a danos físicos, podendo sobreviver a ferimentos que seriam fatais para qualquer ser humano normal. Sua capacidade de regeneração é impressionante e ele é capaz de se recuperar rapidamente de lesões graves. Além de sua resistência sobre-humana, Jason também possui habilidades físicas impressionantes. Sua arma favorita é o machete, embora ele também seja conhecido por usar uma variedade de outras armas, como facas, machados e até mesmo suas próprias mãos para esmagar os crânios de seus inimigos. Jason também é o detentor de uma precisão absurda, visto que o mesmo já foi capaz de arremessar objetos a vários metros de distância nas suas vítimas, muitas vezes acertando em cheio seus alvos. Ao longo dos filmes da franquia Sexta-feira 13, Jason acumulou uma impressionante lista de efeitos, incluindo dezenas de mortes brutais e elaboradas, como da vez em que ele literalmente arrancou o órgão vital de um homem adulto com nada menos que um golpe. Ou da outra vez em que ele literalmente dobrou uma cama de casal ao meio com as próprias mãos sem grandes esforços. E na mesma cama ainda havia um jovem deitado e mesmo assim ele dobrou a cama e o jovem como se não fosse nada. Ele se tornou um símbolo de medo e terror para os habitantes de Crystal Lake e além. No entanto, Jason não é imortal. Ele possui uma série de fraquezas que foram exploradas ao longo dos filmes. Uma delas é a água, que está ligada a sua morte original por afogamento e que foi explorada no filme Fred vs Jason de 2003. Algo que eu particularmente achei bastante ridículo, pois no sexto filme da franquia, o Jason literalmente entrou dentro do lago Crystal Lake sem demonstrar nenhum receio de água. Mas enfim, além disso ele também é vulnerável a danos físicos extremos, embora seja incrivelmente difícil causar danos graves o suficiente para detê-lo permanentemente. A única vez em que vimos o Jason morrendo para uma quantidade considerável de danos foi em Jason X, o décimo filme da saga, onde Jason enfrentou o android KM. E nessa luta Jason foi completamente surrado e teve boa parte dos seus membros decepados e uma boa parte do tronco e cabeça explodidos. Finalmente morrendo, mas graças ao roteiro ele caiu exatamente em cima de uma máquina de reconstrução celular, onde o mesmo voltou ainda mais upado, em sua versão conhecida como Uber Jason. Uma versão extremamente poderosa do mesmo. Michael Myers é um dos ícones do terror, conhecido por sua máscara branca e macacão azul. Sua história começou na pequena cidade de Haddonfield, no estado de Illinois. Aos seis anos de idade, Michael sem motivo aparente assassinou brutalmente sua irmã mais velha, Judith Myers, na noite de Halloween de 1963. Ele é então internado em uma instituição mental chamada Smith's Grove Sanatorium, onde fica sob os cuidados do psiquiatra Dr. Samuel Loomis. Quinze anos depois, em 1978, Michael escapa do sanatório e retorna para Haddonfield, para continuar sua série de assassinatos, mirando especialmente em Laurie Strode, sua irmã mais nova. A partir desse ponto, uma saga de terror se desenrola ao longo de várias sequências e reboots, mostrando aparente imortalidade e a busca incessante de Michael por Laurie e outros membros de sua família. Michael Myers é conhecido por sua força sobre-humana e resistência incrível. Ele é capaz de suportar ferimentos graves que seriam fatais para qualquer ser humano normal. Sua habilidade de sobreviver a tiros, facadas e outros ataques violentos o torna ainda mais aterrorizante. Além disso, ele possui uma habilidade quase sobrenatural de rastrear suas vítimas e aparecer nos lugares mais inesperados, criando um senso de inevitabilidade em suas ações. Em termos de atributos físicos, Michael é muito poderoso. O mesmo já foi capaz de literalmente explodir o crânio de um homem adulto com apenas um pisão. Ele já quebrou o pescoço de várias vítimas com suas mãos, deixando-as em estados anormais para um ser humano. Já em termos de resistência, Michael é sobre-humano. Mesmo levando vários tiros a queimar roupa, ele sempre vai se levantar. No filme Halloween Kills de 2021, que é o meu favorito de toda a saga, ele foi brutalmente linchado pela população de Redonfield por um certo período de tempo, chegando até a ficar inconsciente. Porém, como se nada tivesse acontecido, ele simplesmente se levantou e começou a massacrar seus agressores. No filme Halloween de 2018, Michael recebe um tiro de escopeta em cheio na mão, perdendo parte dela. Mas isso pra ele não surtiu efeito algum, pois o mesmo agia como se seus dedos não tivessem sido arrancados. Ao longo dos filmes da franquia Halloween, Michael Myers comete uma série de assassinatos brutais e calculados, sempre perseguindo suas vítimas de forma implacável. Ele demonstra uma habilidade extraordinária de se adaptar a diferentes situações e ambientes, muitas vezes usando astúcia e conhecimento do ambiente para surpreender suas vítimas. Apesar de sua aparência invencível, Michael Myers tem suas fraquezas. Ele é, em certa medida, humano, o que significa que ele pode ser ferido e temporariamente incapacitado. Mas fora isso, eu creio que seria muito difícil fazer com que esse monstro morresse definitivamente. Determinar o vencedor de uma luta entre Jason Voorhees e Michael Myers é um verdadeiro desafio, pois ambos os personagens são conhecidos por sua força sobre-humana, resistência incrível e habilidades quase sobrenaturais. Então vamos analisar os pontos fortes e fracos de cada um para tentar chegar a uma conclusão. Começando pelo Jason. Ele demonstra uma força incrível, sendo capaz de causar danos devastadores com seu machete e outros objetos cortantes ou pontiagudos. Jason também é quase indestrutível, sendo capaz de sobreviver a ferimentos graves que seriam fatais para qualquer ser humano, como ter seu corpo explodido, ser afogado, cremado, empalado e todos os tipos de mortes que vocês podem imaginar. E adivinha só, ele sobreviveu a tudo. Ele também é conhecido por aparecer de repente, surpreendendo suas vítimas e tornando difícil escapar de seu alcance. Mas isso ocorre graças ao seu mapeamento de toda Crystal Lake. Sendo assim, Jason conhece cada atalho daquele local com a palma de sua mão. Porém, Jason também possui suas fraquezas. Ele tem uma forte ligação com Crystal Lake. E pode ser enfraquecido ou derrotado se for confrontado com elementos relacionados à sua história ou à sua mãe. E apesar de sua força, Jason não é particularmente rápido. O que pode ser uma desvantagem em uma luta contra um oponente mais ágil. Falando agora de Michael Myers, assim como Jason, ele é conhecido por sua determinação implacável em perseguir suas vítimas. Nunca desistindo até que seu objetivo seja alcançado. Como foi visto em toda sua perseguição a Laurie Strode em basicamente quase todos os filmes da franquia. Michael possui uma habilidade quase sobrenatural de rastrear suas vítimas, aparecendo nos lugares mais inesperados. Assim como Jason, Michael é capaz de suportar ferimentos graves sem ser incapacitado. Como da vez em que ele foi brutalmente linchado pela população de Redonfield, mas retornou como se nada tivesse acontecido. Apesar de suas habilidades sobre-humanas, Michael ainda é, em essência, humano. O que o torna vulnerável a ferimentos extremamente graves. Mas como dito anteriormente, matar esse cara é uma tarefa quase que impossível. E falo isso desconsiderando o fiasco que foi o filme Halloween Ends. Considerando esses pontos, uma luta entre Jason Voorhees e Michael Myers seria extremamente intensa e brutal. Com ambos os combatentes usando todas as suas habilidades e recursos para tentar derrotar o outro. No entanto, dada a força sobre-humana e a resistência quase indestrutível de ambos os personagens, é possível que a luta terminasse em um impasse. Com nenhum dos dois sendo capaz de derrotar completamente o outro. Mas na minha opinião, Jason Voorhees venceria Michael, pois ele possui atributos físicos muito superiores. E também vale ressaltar que Michael nunca foi decapitado. Se vocês se lembram do final do filme Halloween H2O, Laurie atinge o motorista da ambulância e não o verdadeiro Michael. Então seria a decapitação dos modos de matar Michael Myers definitivamente? Se sim, se lembrem que em sexta-feira 13 Jason vai para Nova York, Jason arrancou a cabeça de um jovem com literalmente um único soco. No final, o resultado de uma luta entre Jason Voorhees e Michael Myers, na minha opinião, vira a favor de Jason Voorhees. Mas também pode depender de fatores como o ambiente da luta, a presença de elementos relacionados à história de cada personagem e até mesmo a sorte. Mas para dar uma resposta mais concreta, na minha opinião, o grande vencedor dessa batalha lendária seria o Jason Voorhees da franquia Sexta-feira 13. Bom, meus caros Winchesters, espero que tenham gostado do vídeo. Comentem se vocês concordam com a minha opinião ou não. Vou ler todos os comentários. Aproveitem e me digam quais outros personagens de séries ou filmes vocês querem ver se enfrentando aqui. Por favor, deixem o seu like no vídeo para ajudar na divulgação do mesmo. Se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perderem as próximas batalhas lendárias que estão por vir. Então fiquem atentos. Bom, meus amigos, o seu caro Winchester vai ficando por aqui. Um forte abraço e nos veremos de novo nas próximas batalhas lendárias. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma